Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai descobrir mitos e verdades mais comuns sobre os contadores Então acompanhe nesse vídeo para esclarecer as suas dúvidas Mas antes eu peço que você inscreva-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga aí no Instagram Bom pessoal, vamos ao que interessa aí que é falar sobre os mitos e verdades mais comuns sobre os contadores O que as pessoas pensam dos contadores? Vamos lá então Que o contador é um profissional essencial nas mais diversas áreas, a gente já sabe Mas acredite se você quiser, muitas pessoas ainda não sabem direito o que faz um profissional da contabilidade As pessoas não conhecem muito bem o que faz o contador O fato de uma pessoa normal não saber muito bem o que faz o contador Pode até prejudicar os negócios aí do contador Pois se o cliente não sabe o que você faz, provavelmente ele vai achar que nem precisa de você né Caso você seja contador E se ele achar que nem precisa, quando ele precisar, ele vai querer pagar bem baratinho Bem baratinho aí né, muito menos do que realmente vale o serviço do contador Por isso a informação é muito importante Por isso tirar o mito aí e falar as verdades do contador vai ajudar bastante a profissão Mas assim gente, muita gente acha que contador só entende de número Muita gente acha que contador é um matemático né Muito além de entender de números, contratar um contador pode te ajudar a redefinir suas áreas de investimento Vai te ajudar a controlar seus gastos e até os rumos futuros da sua empresa Caso você seja um empresário Então eu trouxe nesse vídeo alguns mitos e verdades sobre o papel do contador E o estereótipo do contador na sociedade atual Nesse vídeo você vai descobrir mitos e verdades do contador E no final dele vai entender o quanto pode ser valioso ter um contador te ajudando aí na sua empresa Então uma primeira dúvida que muitas pessoas tem Contadores são bons em matemática, são os caras da matemática Bem, isso aí na realidade é um mito As pessoas costumam achar que todo contador é um grande mestre da matemática E vive pensando o dia inteiro em números, em fórmulas mirabolantes Não é isso gente Na verdade não é necessariamente assim Quem sabe muita matemática na realidade é um matemático e não um contador O contador é o seguinte O contador precisa usar matemática sim Mas sempre em conceitos mais básicos da matéria E são ajudados muitas vezes por programas específicos de computador Além disso, não são todas as áreas da contabilidade que precisam de muitas contas Então o contador ele opera em mais operações básicas mesmo Como por exemplo fazer porcentagem, fazer alguns cálculos de multiplicação, de divisão, enfim Cálculos mais básicos, beleza? Estatísticos e por aí vai Tranquilo pessoal? Vamos então aí falar sobre uma segunda dúvida que é muito frequente sobre o contador Sua empresa precisa de um contador? É verdade isso? Sim, é verdade Em geral as empresas pensam em cortar custos ao máximo E consequentemente salários Porém, essa é uma economia que pode sair muito caro no final Você cortar um contador pode sair muito caro Por que? O contador poderá dar um parecer muito mais preciso da real situação financeira Contábil e tributário da firma Dessa forma os líderes podem fazer os ajustes necessários Para fazer melhor a organização da empresa Então o contador ele é muito útil E não dá para dispensar realmente em uma empresa séria Porque o cara ele vai te ajudar aí Fazer a parte financeira Fazer a parte contábil Um bom planejamento tributário E muitas outras funções que o contador é essencial Então se você quer ter uma empresa séria de verdade Tenha um contador sério com você Beleza pessoal? Vamos então a outra afirmação aí muito comum Todo contador sabe como fazer seus impostos Isso aqui é um mito gente Na verdade, todo profissional de contabilidade vive esse pesadelo As pessoas que não são contadores Descobrem que você é um contador E o que elas começam a fazer? Começam a pedir dicas de como fazer, por exemplo, um imposto de renda Isso é certeza Você forma em ciências contábeis Todos os parentes, família e amigos Querem que você faça um imposto de renda gratuito para eles Mas, embora essa possa ser uma das funções Que é fazer a parte de impostos aí A contabilidade possui diversas áreas E nem todos entendem de imposto de renda Para você ter uma noção Muitos dos profissionais contadores Não fazem sequer a própria declaração Eles delegam a declaração para um contador Mais especialista no imposto de renda, por exemplo Então, não é porque você é um contador Que você seja o cara que saiba tudo sobre o imposto Não necessariamente Isso aí, se você trabalhar com a área tributária Óbvio, se especializar nisso Você tende a entender mais Mas a gente sabe que a área tributária é muito complexa E mesmo sendo contador já é difícil Por isso, imagina se você não é contador, né? Mas então, né? Todo contador sabe como fazer seus impostos É um mito Nem todo contador sabe, né? Até porque às vezes o contador exerce outras funções aí Como, por exemplo, mais administrativos, gerenciais E nem vem a parte de imposto, né? Então, né? Acontece isso Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então A outra afirmação aqui Contadores podem ser muito úteis para abrir uma empresa Isso aqui é uma verdade, gente É uma total verdade Você pode achar que no início Um contador pode ser supérfluo Que você não precisa disso Mas a verdade é que a presença de um contador Pode ser, sim, muito útil Além dos objetivos e dos conhecimentos da área de atuação O empreendedor precisa saber que fará a constituição societária O perfil jurídico da firma Além do planejamento financeiro e do capital social E sabe qual é o profissional que está apto Para fazer tudo isso que eu disse aqui agora? É o contador, né? É justamente o contador que vai te ajudar A fazer ali um planejamento tributário A abrir a empresa Ver qual é o perfil jurídico da firma E fazer o capital social, as divisões corretas E por aí vai Então o contador, ele é sim muito útil para abrir uma empresa Ele é necessário mesmo Então essa aqui é uma verdade, né? E aí, como última afirmação As pessoas falam A tecnologia está acabando com a profissão do contador? Isso aí, na verdade, é um mito, gente Muita gente acha que isso é uma verdade absoluta Pois se um profissional de contabilidade pode lançar DAS no computador Aí já está tudo feito e acabou Não necessariamente assim, né? Você realmente lança lá os DAS no computador Mas o computador faz tudo sozinho É necessário um contador Uma pessoa que entenda Como que funciona aquele sistema E como que funcionam os lançamentos ali Porque senão o computador aceita tudo O computador, ele é praticamente igual ao papel Ele aceita qualquer coisa, né? No papel você vai lá e escreve o que quiser Pode estar certo ou errado O papel aceitou O computador, muitas vezes, você lança algo errado ali E ele aceita também, né? Mas não necessariamente está correto Então o contador, ele precisa Da ferramenta aí Da informática, do computador Enfim, dessas coisas todas Mas, né? É um complemento, né? O contador, ele precisa disso Mas isso é uma ferramenta E a ferramenta não faz tudo Por si só, sozinha Beleza? Tranquilo? Ah, mas Léo Eu li que o contador vai ser substituído por robôs E aquela coisa toda Bom, isso aí é uma especulação Dizem que lá pro ano de 2025 A profissão vai acabar Mas a verdade é que nos dias de hoje No ano aí de 2017 O contador, ele é muito útil E a máquina não faz tudo sozinho O robô não faz tudo sozinho Então o contador é muito útil Sim, 2025 vai acabar Eu não sei A gente espera chegar lá E a gente vê, né? Se você quer saber um pouquinho mais também Sobre essa discussão aí Acompanhe o outro vídeo Aqui do canal, né? Será que o contador vai ser substituído por um robô? Hoje? Eu não sei Amanhã é outra história Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo, né? Se você gostou desse vídeo Se você conhece um contador aí Compartilhe o vídeo com o contador Ou com quem estuda ciências contábeis Ou com quem quer saber mais sobre o contador Compartilhe o vídeo aí, né? Deixe o seu like Já vai deixando o seu like aí, né? E deixa o comentário Você concorda com as afirmações faladas nesse vídeo? É tudo certo? Errado? Tem alguma coisa a mais aí Que você acha que deveria ser falado E não foi falado? Deixe seu comentário aí É muito importante, né? Compartilhe o vídeo E o principal Inscreva-se no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos que são postados aí pra você Muito obrigado E que Deus abençoe a sua vida Fui Então, pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo pra poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui em subscribe Ou se tiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim você vai ficar inscrito E ter novas atualizações pra você E mais importante também É você clicar aqui nesse sininho Aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber todas as notificações Em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso, pessoal Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui Música 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 Música